Eu não posso falar sobre isso, mas eu quero falar, mas eu não posso, é o povo do Kyle, o Kyle é muito irritante, eu tenho que falar, mas o isso vai ser polêmico, será que eu falo mesmo? Eu não vou falar, eu não posso falar, seu deusinho de merda!